É de banda que nem de lado Se a gente pega o sol com a mão Tá bom demais esse forró Nessa pisada a gente vê nascer o sol E o sanfoneiro não quer parar E a sanfona com seus baixos a pum-pim-pá É de banda que nem de lado Que eu me acabo nesse forró Sanfoneiro seguro fole Eu nunca vi coisa melhor Balançado, bom e gostoso E apertando no salão Um chamego igual a esse A gente pega o sol com a mão Tá bom demais esse forró Nessa pisada a gente vê nascer o sol E o sanfoneiro não quer parar E a sanfona com seus baixos a pum-pim-pá E a sanfona com seus baixos a pum-pim-pá E a sanfona com seus baixos a pum-pim-pá E a sanfona com seus baixos a pum-pim-pá